Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com uma antiga balança Tupi, capacidade de 40 kg. Uma peça muito bonita, uma peça vintage, produzida originariamente em ferro fundido. Uma peça muito bacana, que preserva todas as suas características originais ainda. Recebeu uma pintura nova, na cor verde, mas muito bonita ainda. Uma peça original. Possui dois pratos em latão, como a gente pode observar. E é uma peça ainda perfeitamente funcional. Apesar de não ter mais a sua caixa de contrapesos originais. Tá aí, Tupi, 40 kg. Funcionando. E em perfeito estado ainda. A gente observa seu mecanismo na parte inferior, sem oxidação, sem ferrugem. Uma peça bacana para quem quer decorar sua casa, sítio, chácara, ou seu bar, restaurante. Seja lá como for a sua preferência. Uma peça que vale a pena. Tá disponível no nosso perfil do Facebook. Procura lá, Mark Mello. Mark Mello, Antiguidades e Decorações. Ou aqui no nosso canal do YouTube. Tá legal? Fique à vontade e pode consultar a gente aí. Tchau. 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 Tchau.